Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Tô aqui no Açaí Atacadista, vim comprar umas coisinhas e se lá dentro não estiver tão cheio, vou mostrar algumas coisinhas pra vocês, tá? Senão eu mostro o que eu comprei em casa, tá bom? Peguei um papel toalha que tá até com preço bom R$3,79 desse aqui social Eu podia até pegar desse aqui, ó, Yuri Mas ele... ele tá R$3,50, mas ele faz papel higiênico Já cheguei em casa, gente Me perdoa por não conseguir filmar pra vocês lá dentro do mercado Porque tava muito cheio E filmar assim, cheio, com gente pra lá e pra cá é muito difícil, tá? Quem filma assim pro canal sabe Como é difícil a gente filmar dentro do mercado quando tá assim muito cheio Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o que que eu comprei E quanto que deu, tá bom? Já botei as coisas aqui em cima pra mostrar pra vocês Ó, eu fui mais lá no Açaí na intenção de comprar ração pros bichos Porque essa ração aqui, eu tava pagando R$126,00 E lá tava R$92,00 essa ração Aí eu comprei logo ela, né? Que tem 10 quilos Que é pro cachorro lá de cima Que fica lá no quintal, o Beethoven Aí eu comprei Essas coisinhas aqui, ó Laranja Comprei 4 ração pras gatinhas Quando faltar eu vou lá pegar mais É... Suco Comprei 2 sucos Esse aqui, esse aqui Dois óleos Comprei farofa Esse tequitos aqui que meu marido gosta De 1kg Esse fardo de linguiça de 2,5kg Tava R$40,00 de fardo 2,5kg e R$40,00 2,3kg no quilo Então sai mais em conta Eu comprar assim o fardo Açúcar eu só trouxe 1, gente Por quê? Porque no aplicativo Eu tô pagando R$3,20 R$3,50 no açúcar Lá tava R$4,25 Então eu só trouxe 1 Porque até o dia de eu comprar novamente É... Vai dar, entendeu? Então eu só trouxe 1 só pra garantir Aí comprei esse queijo parmesão Que é uma delícia de lá também 250g Uma facotinha grandinha até, ó Aí eu gosto desse queijo parmesão Eu trouxe ele Comprei esse mês Eu comprei um nhoque Eu tava com vontade de comer Esse nhoquezinho de batata Que eu já até mostrei aqui no canal O vídeo fazendo ele É muito bom Muito gostosinho Comprei essa batata aqui De 2kg Dá bem Brasil também, ó É... Uva tava barata Tava R$6,00 Essa uva sem semente É bem gostosinha Aí como eu vou fazer o nhoque Eu tava sem pimentão Comprei dois pimentãozinhos Pra poder fazer com nhoque Comprei essa margarina aqui Que tava R$12,40 Um quilo Que eu gosto pra fazer bolo Só facilitar um ovo Alguma coisa assim É... Vinagre Eu tava pagando no aplicativo R$3,00 Lá tava R$1,95 Aí eu trouxe quatro logo Mostrada que eu gosto de comprar lá também Comprei dois papel toalha Até no início do vídeo Eu mostrei pra vocês o valor Mas depois não deu mais Porque ficou uma confusão De gente pra lá e pra cá Ketchup Comprei esse Saquinho aqui de lixo Esse daqui É... Neutralizou o dor E trouxe dele Que eu gosto desse Comprei esse pedaço de bacon aqui Ó Achei o preço bom Da Império R$9,61 Foca filha Não quer focar gente R$9,61 Ó Pedacinho até legal Papel toalha E comprei essa maionese aqui Porque a gente não é de comer muito maionese não Mas às vezes Quer fazer um patêzinho E eu gosto muito dessa maionese Eu comprava muito ela de sachê Mas não tinha lá E eu comprei essa daqui Uma só dessa aqui Entendeu? Comprei também Saquinho de maçã Que tava R$6,00 Aí eu trouxe um saquinho desse Trouxe essa... Esse limão Essa laranja aqui Meu marido trouxe ontem A que eu comprei hoje Foi essa aqui Eu vou higienizar tudo logo Aí comprei pirulito, né? Que eu já falei pra vocês Que eu amo esses pirulitos Esses biscoitinhos aqui Que meu marido gosta Esse aqui também É... Peguei também essa azeitona Biscoito Gente, vocês repararam Que esse biscoito da Adra Quem come esse biscoito aqui Que ele diminuiu de tamanho Eu acho que ele era Duzentas e poucas gramas Antigamente Agora ele tá bem menor Olha Até o biscoito diminuiu Gente, tô passada Aí comprei desse biscoito Eu gosto muito de tomar café Com esse biscoito E papel higiênico E foram essas As comprinhas que eu fiz Isso aqui não é compra do mês É... Quase uma compra do mês Só ficou faltando arroz Feijão, leite E carne, né? Nessa compra Tá quase tudo do mês aqui Bem dizer Deixa eu mostrar o valor Que deu essas coisinhas aqui Junto com a ração, tá? Ó O valor total Deu 535 reais E 52 centavos Tá bom? De todas essas coisas aí Aí vocês me deixam aí No comentário É... Se eu paguei Um preço legal Eu achei que eu paguei bem, gente Porque... As coisas estão caras E fora que eu comprei a ração, né? Que foi 100 reais Bem dizer, 100 reais, né? Então assim Que deu essas coisas todinhas Aqui, 400 e poucos reais Eu achei que foi um preço justo Dia seguinte por aqui, gente E eu tô cheia de coisa pra fazer Olha Tem dias que eu dou aquela relaxada, sabe? Eu não sei se acontece aí com vocês Mas eu acredito que sim Que... Quem é dona de casa sabe, né? O quão estressante é você ficar fazendo as mesmas coisas E nunca parar limpo Mas faz parte, né? É... Eu tô cheia de coisa pra fazer em casa Eu fiquei uns dois dias sem cuidar Larguei Larguei de mão, sabe? Pra não dizer que eu não fiz nada Eu tava só lavando algumas louças E mesmo assim Não lavei tudo Mas assim... É bom largar Mas depois bate o arrependimento Mas faz parte, né? Então eu vou começar a cuidar aqui Pra... Ver se eu consigo botar em ordem, né? E vou mostrando pra vocês, tá bom? Hoje eu vou... Tirar essa capa do sofá pra lavar O tapete tá sujo também Eu não sei se eu vou... Lavar ele Eu vou tirar logo Eu acho que eu vou tirar Porque eu quero forrar o tapete novo Que eu comprei também Aí aqui é assim Umas baguncinhas Aqui uma bagunçona Porque eu nem olhei pra cá Só pra lá Aqui é os quartos Que tá mais ou menos limpo Porque eu sei que tô deixando organizado, né? Aí aqui já botei a máquina pra encher Que eu vou botar a capa aqui dentro Gente, muitas pessoas me perguntam Por que que eu uso mangueira Na hora de encher a máquina Eu não sei o que que tá acontecendo Com a minha máquina Essa máquina, gente Sinceramente Se você for comprar uma máquina nova Eu não te aconselho a comprar ela, tá? Ela é linda É maravilhosa Mas Ela tá com algum problema aqui, ó Que tipo tem um sprayzinho Que a gente bota aqui O sabão aqui Aí isso fica E não vai Aí eu fico com medo de queimar E eu prefiro botar a mangueira Pra não ter problemas, né? Aí eu tenho até que chamar alguém Pra vir aqui mexer Eu já chamei meu irmão Meu irmão mexe com isso Mas Ele ainda não conseguiu arrumar um tempinho Pra poder vir aqui ver minha máquina Aí enquanto ela tá batendo Eu tô usando, tá? Aí eu vou botar aqui agora A capa de sofá E depois eu vou ver se eu lavo o tapete Eu vou ver Vou mostrando pra vocês Então deixa eu começar a agir aqui Então deixa eu começar a agir aqui E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu gosto sempre de tirar o pó das coisas, gente. Antes de eu começar a passar o aspirador, passar pano, entendeu? Aí eu gosto de tirar o pó pra poder vir jogando logo a sujeira pro chão, né? Porque sempre quando eu tiro o pó, sempre cai uma sujeirinha, sabe? Aí eu gosto de tirar o pó primeiro, pra depois vir passar no aspirador e passar um pano. Aí primeiro eu passo um pano úmido, sem nada. E depois que eu passo ou um lustra móveis ou aquela minha misturinha que eu gosto de usar também. Essa aqui não, mas ó, poeira pra caramba. Porque móvel branco, móvel claro, né? Você não consegue ver tanta sujeira. Agora se fosse um móvel escuro, misericórdia. Isso aqui tava preto. Branco de poeira, quer dizer. Na tela, eu não passo esse pano úmido, tá? Na tela eu só passo um paninho com água, tá bom? Eu gosto muito de limpar, ó. Quando eu vou dar, limpar a tela, passar a lustra móveis, que é a parte final, eu gosto de usar esses paninhos aqui, ó. Branquinhos, reutilizáveis. Ou qualquer outro que você achar aí, que seja reutilizado. Aí eu passo só com álcool, tá? Na tela. Pronto. Limpinha. Aí agora eu vou passar só a lustra móveis no restante, que já secou. E vou pegar aqui na sala. E eu volto já já mostrando pra vocês o tapete novo, tá? Que eu comprei no Mercado Livre. Vou mostrar pra vocês, eu forrando ele aqui pra vocês verem. Me dizerem se vocês gostaram, tá? Me dizerem se vocês gostaram, tá? Vou aproveitar que tá tudo limpinho aqui agora, gente. Ai, chega eu tô ofegante. Suada também. Vou mostrar pra vocês esse tapete, que chegou, já tem um tempinho já. Só que eu não tava arrumando tempo pra poder ajeitar as coisas aqui e filmar pra vocês. Porque eu queria mostrar pra vocês, sabe? Aí eu comprei lá no Mercado Livre. Vocês já repararam que eu não coloquei no Mercado Livre, né? Porque eu acho mais rápido a entrega, eu acho melhor, entendeu? Na entrega. E é da Comercial Texto, esse tapete. É isso? É isso? Acho que é. Depois eu mostro pra vocês direitinho. Vou tirar um print e mostrar pra vocês, ó. Trilho, sala, mandacaru. É o 2x3 que ele tem, tá? E eu comprei ele assim, ó. Aí eu vou abrir aqui agora junto com vocês e botar no lugar também pra vocês verem, né? Eu tava querendo um tapete maior, ó. Pra poder ficar do tamanho do sofá, né? Mas eu vou continuar usando aquele outro, tá? Só quando eu comprar outro, que aí eu vejo o que eu faço com aquele. Eu achei esse aqui bonito. Vamos ver se é a qualidade dele, né? Ai, ufa. Ele parece tipo um crochê, sabe? Grosso. Aquelas mantas, tipo de... Como que fala? Faz rede. Então, vou colocar ele aqui e vou mostrando pra vocês, tá bom? E aí Se inscreva no canal O material dele é tipo Uma lona Uma lona não Tipo aquele material que faz rede Bem grosso Gostei bastante Eu escolhi também assim Porque é bom pra Eu não ter que lavar no chão, né? Aí eu vou lavar na máquina Pra facilitar mais ainda a minha vida, né? E aí, gente? O que vocês acharam? Deixa aí pra mim nos comentários A opinião de vocês é muito importante pra mim, tá? Se vocês acharam que combinou com a mensala Se não combinou Como eu mostrei no iniciozinho do vídeo Eu já botei a capa pra lavar, né? Então ele tá sem a capa Só botei uma mantinha aqui assim Onde a gente senta Mas eu acho que depois Quando eu botar a capa Vai combinar mais ainda, entendeu? Então eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês curtam Que vocês comentem Se você não é inscrito Pra se inscrever Por favor Eu tô precisando muito Da ajuda de vocês E até o próximo Beijos e tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho